Diz o ditado que quando os homens fecham uma porta, Deus abre uma janela. Mas como poder enxergar a luz que entra por essa janela se ainda insistimos em bater na porta que os homens fecharam? Com a promessa de colocar mil músicas em seu bolso, Steve Jobs criou o iPod, um produto revolucionário. Por cinco anos foi responsável por quase 50% da receita da Apple. Mas em 2005, Jobs percebeu os sinais e ele reparou. Que os aparelhos celulares passaram a tirar fotos. E entendeu que não demoraria muito tempo para tocar em música também. O que tornaria seu produto obsoleto. E em vez de insistir batendo na porta que estava se fechando, Jobs toma uma decisão difícil. Abrir mão de ciclo. Ele desiste de sua própria criação e inicia um novo ciclo na área da tecnologia. Inventando o iPhone. Ele precisou abrir mão de um produto que garantia 50% de sua receita. Porque entendeu os sinais de um final de ciclo. Dizem que não precisamos chorar. Pois ciclos se abrem e se fecham sozinhos. Mas a verdade é que ou você entende os sinais e sai pela porta ainda entreaberta ou vai se surpreender quando ela se fechar na sua cara. E pensando nisso eu me lembrei do que já foi dito pelo apóstolo Paulo. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A verdade é que a escolha no final das contas sempre será nossa. Nós podemos ficar lamentando, sentindo o frio da escuridão da porta que está se fechando e nos deixando ali naquele vazio ou nos abrirmos para a luz e todo o seu calor que está nos envolvendo ao entrar pela janela. A escolha sempre será nossa.